É um acidente que aconteceu há pouco tempo ali em Sarandi, foi agora no final da manhã, depois do meio-dia inclusive, que aconteceu esse acidente ali no Jardim Santana, onde uma moto, segundo testemunhas ali do local, acabou furando a preferencial e duas pessoas estavam então nessa moto. Na verdade a gente vê o horário ali, ó, perto das 11h30 da manhã, quando o acidente aconteceu lá no alto do vídeo, a gente consegue ver a imagem deste acidente. Então a moto teria furado essa preferencial, duas pessoas estavam na moto, foram atingidas por este carro e precisaram ser encaminhadas para um hospital ali mesmo de Sarandi, sal.